Olá amigos e amigas que sempre nos acompanha Cabo Joás TV Vaqueira um abraço gente a TV Vaqueira está aí pelas ruas mostrando alguns alguns e mais aí para todos vocês a gente que veio dar uma volta fazer os vídeos mostrar aí a movimentação dos cantores que chegam na cidade de Salgueiro para o São João hoje tem o famoso cantor aí Toca do Vale aquela abração aí a todos que está sempre acompanhando a TV Vaqueira vamos pegar agora vamos pegar agora a BR-116 olha quem vai passando ali ó o Gotijo o Gotijo ali ó e é passando por Salgueiro a gente que tem uns vídeos viu hoje bom convidando a todos vocês acompanhar os vídeos que a gente fez lá na 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 Serra Serra do Cruzeiro a gente estamos chegando já aqui no no cruzamento do Nordeste né onde se encontra as BRs aqui dois três dois 116 vamos pegar agora BR dois três dois pra quem não conhece a nossa cidade de Salgueiro a cidade de Salgueiro ela tem ela tem 61 mil e 61 mil habitantes está localizada no sertão central de Pernambuco é a principal cidade aqui do sertão central fica mais ou menos aí a uns uns 100 quilômetros de Serra Talhada e mais ou menos aí a 515 quilômetros de Recife Recife que é a nossa capital não é a cidade de Salgueiro essa cidade que a gente gosta muito e que é uma boa cidade aí para morar a nossa Salgueiro Pernambuco está acontecendo aí o São João hoje a atração principal o cantor toca do vale é um excelente cantor um excelente artista a gente recomenda porque realmente é bom ouvir o cantor toca do vale a gente a partir daqui ó já é o bairro do Planalto né saída para a Serra Talhada Recife é o último bairro aqui da cidade de Salgueiro saindo 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 para Recife Pernambuco vocês acompanhando caminhando viajando aí para TV Vaqueira conhecendo um pouquinho do nosso sertão né conhecendo aí a nossa região TV Vaqueira que tem feito aí um trabalho um trabalho aí de quase quatro anos que a gente faz é promovendo e divulgando a nossa cidade de Salgueiro Pernambuco ali na frente já é o já é a saída para Recife para Serra Talhada é o conhecido os Barracos é como a gente fala saída para Serra Talhada e Recife gente vocês estão vendo que o tempo está nublado mas está já com uma temperatura quente é na cidade de Salgueiro espero que a noite né corra tudo bem o São João noite de São João e uma grande atração aqui na cidade de Salgueiro em Pernambuco tchau gente